Como surgiu a noite, parte 3, páginas 14, 15, 16 e 17 Final da lenda, parte 3 Durante a viagem, um dos índios propôs Vamos abrir? Não pode haver nada de mal Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira Para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço Os outros não quiseram, lembrando do que a cobra havia dito Mais adiante, pararam a margem do rio para descansar um pouco No silêncio, ouviram os ruídos esquisitos Embora fossem muito obedientes A curiosidade acabou sendo mais forte E eles não resistiram à tentação Fizeram fogo, derreteram o breu Fizeram um buraquinho no caroço Logo, tudo ficou negro Tão escuro, tão escuro Que não se via mais nada Todas as coisas sem vida Que estavam soltas no rio e na floresta Como canoas, remos, pedaços de madeira, pedras e folhas Transformaram-se em peixes, animais, aves e insetos Longe dali, a filha da cobra grande Vendo a escuridão que tomara conta de tudo Disse ao marido Os seus irmãos libertaram a noite Não é possível Sempre foram obedientes Disse ele Mas a curiosidade foi maior que a obediência E agora eles devem estar perdidos na mata E nós também Como viveremos para sempre no escuro Disse o marido Não tenha medo Tenha um segredo para controlar a noite A índia arrancou um fio de cabelo dela E disse Com este fio vou se parar o dia da noite E começou a cortar o espaço com o fio E logo um princípio de luz surgiu no horizonte Logo depois os três índios chegaram E tentaram explicar o que havia acontecido Mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca Vocês vão me pagar pela desobediência Disse ela Vou transformá-los em macacos Imediatamente os três viraram macacos Subiram numa palmeira E ficaram atirando cocos no chão com raiva Responder as questões Páginas 19, 20 e 21 E a questão 1 Páginas 15, 16 e 17 Páginas 15, 16 e 17 Páginas 15, 16 e 18 E a questão 1 Páginas 16, 16 e 18